Vai ser muito difícil pra mim, viu? Eu já sou uma meia doente, os quais não aguentam andar mais e agora perdi minha cachorra. Deixa ela bater, viu, Fiotinho? Tá aqui, ó. Criou um da mamando. Uma história que comoveu os moradores de Paranavaí. Essa era a cachorrinha Nina. Nina era muito querida pela sua dona, era como se fosse uma filha. Nesta semana, a cachorrinha precisou de atendimentos médicos, pois estava para dar à luz de filhotinhos. A proprietária, que não quis se identificar, procurou uma amiga que indicou o suposto veterinário. Segundo a guarda municipal, o rapaz, que se dizia ser veterinário, teria cobrado a quantia de 500 reais para o atendimento. Porém, segundo a GM, ele não possuía o diploma e a liberação para exercer a função. Ao realizar uma consulta e uma medicação para a cachorrinha, ela não resistiu e morreu. De acordo com informações da guarda municipal da cidade de Paranavaí, a vítima estaria precisando de um veterinário e teria recebido uma recomendação de outra pessoa desse rapaz. Ele, então, foi até lá, disse que cobraria a quantia de 500 reais. Inclusive, teria até pego 170 reais antecipado e aplicado alguns medicamentos na cachorra. Nesse meio tempo, a cachorra começou a passar mal. Ele voltou novamente, recolheu o animal e, ao levar o animal para sua casa, o animal acabou morrendo. A proprietária, preocupada com a situação da cachorra, tentou entrar em contato com ele, porém, ele não atendeu as ligações. A guarda municipal, juntamente com as zoonoses, foi até a casa dele, conseguiu prender ele e ele falou que teria deixado o corpo da cachorra com uma amiga da vítima. O corpo da cachorrinha, juntamente com a vítima, e esse rapaz, eles foram encaminhados até a 8ª Subdivisão da cidade de Paranavaí. O rapaz, me indicaram aquele rapaz. A cachorrinha começou a criar, era cedo, umas 6 horas. Eu vim, cuidei dele, eu fiquei esperando, pensando, nasceram os outros cachorrinhos. Não nasceu. Quando foi umas 10, 11 horas, eu telefonei, a Fátima telefonou para mim, disse que tinha um veterinário. Falei, manda então vim para ver, né? Chegou lá na terça-feira, o cachorrinho tomou 6 injeções, disse que para dar contração, para criar, né? Estava vivo o cachorrinho, mas de ontem para cá ele já morreu. Tinha cachorra, né? Ele levou a cachorra, deu uma injeção dona grande na cachorra, levou para fazer a cirurgia. E depois ele telefonou para mim que a cachorra tinha morrido. Então, Rodrigo, a equipe foi acionada para deslocar até o São Jorge, onde havia uma situação lá com as zoonoses, onde o suspeito estaria em exercício irregular da função de veterinário. A equipe chegou no local lá em contato com a idosa, de 83 anos. A mesma falou que uma cachorra pincher, de cor preta, teria dado parto a um filhote. E ela ficou na dúvida ali da cachorra, não estava passando bem. Uma amiga indicou um veterinário. Aí o veterinário foi, está no local lá. O rapaz, em contato com o animal lá, falou para ela que talvez teria outro filhote ainda na barriga da cachorra. Deu dois medicamentos. Isso foi ontem de ontem. Hoje, aí deixou mais dois medicamentos para ela fazer. Ela fez esses medicamentos. Hoje, ele voltou lá, que a cachorra não estava boa. Levou a cachorra. Ela em contato com ele via WhatsApp. O mesmo não estava respondendo mais as ligações. Ela em contato com a zoonose. A zoonose foi até o local e conversou com a proprietária do animal, que falou que ele cobrou 500 reais da situação. E levou a um animal. Aí, a equipe em contato com os pais dele, em contato com ele, o mesmo disse que a cachorra tinha morrido a caminho. E sendo que ele tinha relatado para ela que a cachorra estava tomando soro. Estava sendo medicada. Mas a história não era bem assim. E a equipe indagou sobre onde estava o animal. Ele falou que o corpo do animal ele deixou na casa de uma amiga da senhora proprietária do animal. A equipe foi lá, pegou o animal e foi até onde estava a proprietária que, em prantos, lá quando viu o animal dela morto, entendeu? A equipe indagou sobre a situação de representação, levou as duas partes que estão na delegacia para as medidas cabíveis aí. Ou seja, na verdade, ele estava utilizando da função de veterinário quando, na verdade, ele não é veterinário. Então, indagado sobre o fato, ele falou que já fez quatro anos de medicina veterinária, mas não tem certificado, não terminou, não concluiu. Então, fica aí a deixa se alguém, algum cidadão já passou por essa mesma situação, pode entrar em contato com a polícia civil ou com a guarda municipal relatando essa situação desse cidadão que está dando atendimento, mas não é um profissional habilitado nessa função.